Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Grande esperança dos torcedores do Santos para 2023? O Soteudo ganhou uma nova função na equipe do Santos na próxima temporada. O atacante venezuelano vai atuar com o meia de criação no time de Odair Helmer. O jogador de 25 anos já exerceu essa função em alguns jogos sob o comando de Orlando Ribeiro no final desta temporada. A primeira vez que ele atuou nesta posição foi na partida contra o Palmeiras. E apesar do revés por 1x0, o Soteudo se destacou naquela partida. Um dos fatores que indicam que o Soteudo deve atuar como meia-armador é a contratação do atacante Steven Milosa. O ex-jogador do Ceará atua justamente pela ponta esquerda, onde o venezuelano também está acostumado a jogar. Em sua apresentação, o novo técnico do Santos, Odair Helmer, citou o nome do Soteudo entre os meia e não como atacante. Segundo o treinador, o Soteudo briga por posição com Gabriel Pirani, Ed Kairos, Miguelito e Ivonei. O Santos estreia no Campeonato Paulista dia 15 de janeiro contra o Mirasol. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? O Soteudo deve atuar como meia de criação ou como atacante? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.